Música Realizar o sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. Chegou no município de Itapecuru Mirim o residencial Portal das Águas. Escolhemos Itapecuru para fazer um condomínio fechado com 43 casas, com área de lazer completa, com piscina, área de lazer, salão de jogos. Logo, bem próximo ao Rio Itapecuru, vão ser 43 casas onde vamos ter casa de 2 quartos, casa de 3 quartos. Inclusive, vamos ter guarenta de segurança, vamos ter algo diferente, algo que a gente viu que a cidade de Itapecuru necessitava. E o mais importante, algo acessível. Então, para você ter ideia, a gente consegue fazer o financiamento de clientes que vão pagar menos de R$ 570 ao mês, o que representa um valor menor que o aluguel. Sendo que as pessoas que adquirem a nossa casa, seja de 2, seja de 3 quartos, elas também podem fazer qualquer tipo de alteração, de reforma. E o mais importante, a gente prisou muito a segurança, né? Então, nós vamos ter, além, como eu falei antes, além da guarida de segurança, vai ser um condomínio 100% fechado, 100% murado. Vamos ter ruas com pavimento, vamos ter poço artesiano próprio, não vamos ter problema de água, por exemplo, iluminação própria. Então, algo feito de uma maneira caprichada, algo que a cidade de Itapecuru merece. Então, a gente vai fazer o que a cidade de Itapecuru merece.